Boa noite. O município de São Lourenço da Mata gerá o privilégio de sediar três jogos da Copa das Confederações, que começa na próxima semana, e também cinco jogos da Copa do Mundo de 2014. No Opinião Pernambuco de hoje, nós vamos conversar sobre o impacto da realização desses eventos para a população da cidade e vamos conhecer também como São Lourenço da Mata se preparou para receber esses dois torneios internacionais. Para essa conversa, nós convidamos Ivaldo Beltrão, que é secretário de Infraestrutura do município de São Lourenço da Mata. A gente convidou também Érico Andrade, que é coordenador da Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife e também integra o grupo Direitos Urbanos, e completa o nosso debate, Paulo Rubens Santiago, deputado federal pelo PDT de Pernambuco. Como sempre, o público pode participar com comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu.com, pelo telefone 3423 6836 e também pelo Twitter, arroba Opinião PE. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar com o secretário, falando um pouco sobre o que é que muda no município de São Lourenço da Mata, o que é que muda no perfil do município com a chegada, com esses grandes investimentos, na área imobiliária principalmente e com a Arena, que estão prestes a ser inaugurados oficialmente no torneio da Copa das Confederações. Boa noite. Eu queria colocar o seguinte, nesse primeiro momento, o que mais importante eu entendo para São Lourenço é você resgatar aquele sentimento da população em relação à sua cidade, ter a esperança que a cidade volta a crescer, estar tendo a consciência que as obras que estão acontecendo, os eventos que por lá vão passar, estão com certeza trazendo um outro momento para a cidade. Isso é o que eu entendo mais importante, independente de toda a infraestrutura que está sendo montada. Érico, vocês do Direitos Urbanos, que têm uma discussão aprofundada sobre essa questão do urbanismo e das cidades, como vocês veem a tentativa de criação dessa nova centralidade urbana? A gente sabe que a capital Recife é central e há um desenvolvimento urbano muito grande para o norte, para o sul também, com a questão de swap, e agora há essa tentativa de interiorizar isso para o lado oeste, onde São Lourenço da Mata está. Como vocês avaliam essa iniciativa e como é que vocês têm acompanhado isso? Acho que o primeiro passo foi dado, no que diz respeito, a pensar algo fora da esfera do Recife, especificamente falando, e algo de grande porte, que é um evento como a Copa das Confederações e, posteriormente, a própria Copa do Mundo. Entretanto, é um passo muito tímido no que diz respeito a um planejamento mais amplo, que envolve a ideia de região metropolitana de fato, porque não é possível pensar a região metropolitana ser uma rede integrada de transporte, bastante sofisticada, bastante ampla, que permite que as pessoas possam ter uma mobilidade maior entre as diversas cidades da região metropolitana. As pessoas de São Lourenço acham dificuldade enorme de se deslocarem, o tempo de deslocamento é absurdo, as pessoas perdem o tempo de estar em casa com as pessoas familiares e tudo. E também o desafio que eu acho é como reverter todo esse processo de investimento em um bem e um ganho para a população. Por exemplo, há um déficit muito grande de saneamento básico em São Lourenço, há um déficit muito grande ainda de, diríamos assim, de transporte coletivo. Você vê, as políticas que estão lá no próprio site da Prefeitura são políticas voltadas ainda para o modelo dos carros, que é a melhor parte das pessoas que usam carros em São Lourenço. Então, acho que ainda falta um planejamento urbano mais amplo que possa integrar São Lourenço ao Recife, sem repetir os problemas de Recife, tentando, na verdade, pensar a região metropolitana e sanando, consequentemente, problemas que já existem em Recife. Não transferir os problemas daqui para lá, mas tentar integrar e resolver os dois problemas, tanto São Lourenço quanto em Recife. Nesse sentido, acho que o deputado Paulo Rubens tem uma contribuição para dar como um dos defensores desse projeto de emenda constitucional que cria o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. Esse desenvolvimento urbano de que a gente fala, no Brasil de um modo geral e no nosso Estado mais especificamente, ele ainda é desordenado, ele ainda é meio improvisado, meio aleatório? Como o senhor vê essa situação? Em primeiro lugar, é bom lembrar que nós não estamos falando de desenvolvimento urbano. Nós estamos falando de investimentos e de crescimento da economia em alguns municípios de Pernambuco e de outras regiões do país. Os mais jovens, que têm pelo menos abaixo de 40 anos, eles não se lembram, não conheceram, não viveram esse período, que foi chamado período do milagre brasileiro. Lá pelos anos de 1970 até 1978, do século passado, quando todo o país saiu do campo, passou a viver nas cidades, houve um grande crescimento dos investimentos na construção civil. Nós chegamos a ter taxas de crescimento econômico do Nordeste maiores do que o Brasil, maiores do que a Coreia, o Japão e alguns países da Europa. E nem por isso nós resolvemos os nossos gravíssimos problemas e não estamos resolvendo. Porque se você olhar para Pernambuco com os investimentos em Suape, com os investimentos em Goiânia, com o estádio de futebol lá em São Lourenço da Mata, você pode olhar para o Estado da Bahia, que muito antes de Pernambuco, implantou uma refinaria lá em Matarip, em Landufo Alves, levou a fábrica da Ford, tem o polo petroquímico de Camaçari e a Bahia não resolveu seus graves e crônicos problemas. Então, a primeira questão, até do ponto de vista da honestidade administrativa, é dizer para as pessoas, nós não estamos discutindo o desenvolvimento urbano, nós estamos recebendo investimentos, que estão pegando as cidades despreparadas, o Jornal do Comércio publicou uma matéria de página inteira, depois eu comentei e aprofundei esse debate, por exemplo, sobre a situação do município de Goiana, na Mata Norte. Apenas 3% dos imóveis de Goiana têm escritura em cartório, as pessoas estão saindo de suas casas, alugando para os novos moradores de Goiana, estão indo morar nos engenhos, nas casas dos parentes, nas pontas de rua. Então, isso não é desenvolvimento, é repetir o velho modelo. Se você perguntar o que avançou em Goiana, o que avançou em Pojuco, o que avançou no Cabo, em Jaboatão, o que foi possível fazer para que São Lourenço avançasse? A produção da habitação com dignidade, a proteção da população que mora nos morros, a oferta de água, modernizasse a coleta de lixo, implantasse um programa de coleta seletiva em reciclagem. Praticamente nada disso avança nesses municípios que recebem esses mega investimentos que parecem uma ilha da fantasia. Quem passa hoje pela Arena da Copa se surpreende até com uma quantidade de iluminação naquela via. É claro, você tem que ter um equipamento daquele de fácil acesso, muito bem iluminado, com segurança. Agora, a menos de 10 minutos dali você tem Curado 3, Curado 4, em Jaboatão, você tem São Lourenço da Mata, você tem a população que mora nos morros, a Copa das Confederações vai passar. Então, nós não podemos nos enganar. É um investimento grande, que pelo que me consta, não gerou nenhum imposto para a Prefeitura de São Lourenço, até porque houve renúncia de impostos, como as empresas exigem para que façam os investimentos. Nós é que temos que preparar as cidades através de fundos específicos, de políticas específicas, para que possamos melhorá-las para todos, e não para aqueles que vão ter lucro com os empreendimentos que estão lá inaugurados. E, no caso, essas políticas de âmbito nacional, elas são muito tímidas ainda. A gente tem instrumentos legais, o Estatuto das Cidades e tal, mas, no geral, ainda as cidades ficam muito rígidas. Olha, eu posso dizer a você e aos telespectadores que, no papel, nós temos muitas coisas boas. A começar da própria Constituição, de 1988. Em seguida, aprovamos o Estatuto da Cidade, em 2001. De lá para cá, aprovamos a Lei Nacional de Saneamento, a Lei de Mobilidade Urbana, a Lei dos Resíduos Sólidos, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Já havíamos aprovado, ao mesmo tempo, a legislação que organiza a administração das bacias hidrográficas, para que nós não tenhamos enchentes nas cidades que são banhadas pelo Capibaribe, pelo Ipojuca, pelo Beberibe, pelo Riuna. Mas nada disso foi feito ao longo de mais de 10 anos. Por isso é que nós apresentamos, eu sou autor da proposta de emenda à Constituição 162, para que nós estabeleçamos o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, que vai casar com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Essa, inclusive, é uma matéria defendida pelo Conselho Nacional das Cidades, porque, a partir daí, São Lourenço, Pernambuco, o Nordeste e o Brasil, qualquer cidade integrada ao Estado e o Estado integrado à União, vão estabelecer as mesmas metas. Eu comentava há pouco que, em Recife, são 28 anos de eleições para a Prefeitura da Capital e vejo nos jornais desses dias que as pessoas ainda dependem de lona preta para se protegerem das chuvas nos morros. 28 anos de eleições para o Prefeito do Recife e não há metas para a proteção e prevenção dessa habitação insalubre que coloca em risco a vida das pessoas. Eu tive presente, recentemente, na Conferência das Cidades, em que são discutidas diretrizes do âmbito municipal, que vão ser transferidas para o âmbito estadual e, depois, posteriormente, para o âmbito nacional. É um processo democrático muito interessante, que começou a partir de 2003, de que as pessoas vão a um espaço de debate, de discussão, vários setores, movimentos sociais, direitos urbanos esteve presente, a própria M.C. também estava presente nesse debate. E o que a gente nota é que o grande desafio, independente da renúncia nacional fiscal que São Lourenço e outras cidades fazem, é subordinar o investimento privado, o lucro que eles vão ter, a investimento em saneamento básico, em mobilidade. Ou seja, acho que o grande desafio é você fazer o quê? Esses investimentos privados, eles também têm um compromisso social. Ou seja, subordinar o investimento em construção de estado e todo esse lucro a um saneamento básico, como você falou, há 10 minutos depois do estado da Copa, você tem todo um déficit muito grande de saneamento básico. Não precisa de nenhum plano nacional para discutir. Isso é óbvio, gente. Isso é o que eu costumo dizer, falta de vergonha na cara você não ter saneamento básico na cidade. Isso não se discute. Agora, você tem que ter o quê? Um plano, uma cobrança e um estipular prazos para que seja organizado isso. Eu queria perguntar ao secretário a respeito desse aspecto que o deputado falou em relação à Goiânia, mas que eu acho que é uma preocupação em relação ao São Lourenço também. Há uma supervalorização, por exemplo, dos imóveis na cidade com a chegada da cidade da Copa e como é que isso é encarado, é avaliado pela Prefeitura? Eu te diria que, como eu disse no princípio, a população, ao receber alguns investimentos como que passa por a 408, como o estádio e outros investimentos, ela ficou empolgada com os investimentos. Logicamente, eu entendo que, mesmo com toda essa renúncia que fazia parte desse pacote da FIFA, vamos chamar assim, mas fica benefício. O que eu acho é o seguinte, o país, eu só vejo que o desenvolvimento vai acontecer nesse país, tudo que o deputado coloca, que o nosso amigo coloca aqui, é preciso que a população, ela se eduque melhor para que ela possa cobrar. Não existe resultado sem cobrança da população, está certo? Não adianta você estar pensando que, simplesmente, através de várias, como o deputado coloca, você tem leis importantes, o papel tem muita coisa bonita. Mas se a população não se apropriar dessas leis, no teu conhecimento, não for dizer assim, olha, isso aqui é meu, as coisas não vão acontecer. Então, hoje você tem uma renúncia de receita por conta de uma imposição da FIFA, você tem amanhã renúncia por conta do investimento em uma empresa, vai ficar sempre alguma coisa por município, para a cidade, para o Estado, mas eu acho que é pouco. Mas todo esse desenvolvimento, tudo isso, para vir a acontecer, é preciso que exista uma... muitas vezes se confunde. E o que é educação, não é aquela educação da escola de aprender e escrever? É você estar educado para se preparar, para entender, para poder cobrar das autoridades aquilo que é melhor para você. E dizer, a cidade é minha. Você tem hoje em São Lourenço uma empolgação, você imagina que você chega a alugar imóveis, que lá, antes do estádio, você alugaria por R$ 400, R$ 500, você está alugando por R$ 2 mil. Então, é uma valorização muito grande, tem a parte boa, vários estão ganhando dinheiro com isso, mas em compensação vai chegar um momento que diz, olha, isso foi apenas um momento e não faz parte da realidade da gente. Está certo? A cidade está crescendo, vai crescer por uma série de motivos. Você tem hoje lá várias construções de apartamentos, casas, a coisa... Hoje nós temos em torno de 10 mil unidades habitacionais, isso gera emprego dentro do município, porque você está empregando, gera renda, porque você empregando o pessoal da própria região, não é isso? Você melhora a condição de moradia, está certo? Tudo isso tem sua importância, tudo isso eu acho que tem que ser levado em conta. Agora, levando para o lado macro feito, coloca o deputado, é preciso mais coisas, é preciso que a gente receba infraestrutura com maior distribuição de investimento, com maior compromisso da iniciativa privada, eu concordo e eu acho que é por aí o caminho. Como é que o Direitos Urbanos vê, eu sei que não há uma visão unitária e fechada a respeito disso, mas como vocês discutem, por exemplo, essa questão da súbita valorização dos imóveis e de uma possível expulsão mesmo, acho que o termo é esse, dos moradores da região, que obviamente não é um problema exclusivo do município de São Lourenço, acho que todas as grandes regiões metropolitanas do Brasil estão passando por isso. O que é que se faz? Isso é uma coisa que é natural e que não há o que se fazer em relação a isso, como é que os municípios e a sociedade de um modo geral pode atuar nesse sentido? Fora, obviamente, as pessoas que ganham muito dinheiro com isso. Claro, eu acho que o desafio é você ter uma política pública clara que envolva a ideia de planejamento urbano. O planejamento urbano requer que haja um público variado, consumo variado. A gente não pode ter a ótica, que é muito prendida aqui em Recife, por exemplo, de shop center, grandes prédios, como o que quer se fazer no Estelita, shop center, você vai sair do shop para a sua casa, da sua casa para o trabalho. Você concentra a renda, você concentra o trânsito, você concentra tudo. Essa lógica não pode se reproduzir em São Lourenço. Eu acho que esse é o desafio. Você vê Barcelona receber um investimento enorme nas Olimpíadas na época, claro, não tem cooperação com o investimento em São Lourenço, mas é um investimento importante que o grande desafio é como você reverter isso. E o problema que se passa, infelizmente que São Lourenço tem um pouco isso também, 98% mais ou menos da população de São Lourenço está concentrada no período urbano. Entretanto, quando você tem esse tipo de especulação imobiliária, essa especulação afasta as pessoas para a periferia, aportando processo de, em alguns casos mais drásticos, de favelização, que acontece em Pojuque, inclusive, que é um processo de que o capital vai crescendo, não há planejamento urbano, se as pessoas constroem como querem, isso é notável em Porto de Galinhas, você tem grandes resorts, você acaba com o comércio local, acaba com a diversidade de investimentos, você concentra e isso não gera renda, e mais gravemente, isso não gera bem-estar social, você vai ter sempre uma classe totalmente desfavorecida de serviços e de oportunidades. Então, acho que esse é o grande desafio que o planejamento urbano deve ter e o planejamento urbano, repito, que esteja integrado toda a região metropolitana. O grande desafio é como integrar isso, porque a gente não pode reproduzir a lógica explodente de Recife nas outras cidades. Você está tendo esse investimento, está tendo essa possibilidade, por que não tem uma política criativa e, ao mesmo tempo, condizente com a ideia de público? Ou seja, o que é público não é porque todo mundo seja igual, todo mundo seja uniforme, todo mundo é igual. Mas todas as pessoas têm a oportunidade de se deslocar, têm a oportunidade de consumir, mas essas políticas, infelizmente, não conseguem contemplar isso. Eu queria ouvir o deputado sobre esse assunto, mas a gente tem que fazer o nosso primeiro intervalo. Então, quando a gente retomar o programa, eu lhe dou a palavra. Só queria chamar a atenção que a gente queria muito que a população das cidades de São Lourenço da Mata pudesse participar desse programa. Então, a gente está esperando o seu contato, o seu comentário, a sua pergunta pelo e-mail opiniãotvu.com, também pelo telefone 3423 6836 e pelo Twitter, arroba Opinião PE. A gente volta em dois minutos. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje é a infraestrutura do município de São Lourenço da Mata, município onde está a Arena Pernambuco e que vai receber esses jogos da Copa das Confederações e também no ano que vem da Copa do Mundo. Para esse debate, nós convidamos Ivaldo Beltrão, que é secretário de infraestrutura do município de São Lourenço da Mata. Também está conosco Érico Andrade, que é da Ameciclo, que é a Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife e também integra o grupo Direitos Urbanos. E completa o nosso debate, Paulo Rubens Santiago, deputado federal pelo PDT de Pernambuco. No bloco anterior, eu deixei a palavra para o deputado Paulo Rubens a respeito dessa súbita valorização dos imóveis e de uma possível expulsão ou periferização dos moradores que estão tradicionalmente lá no município. Isso é um assunto de Estado? O Estado pode atuar nesse sentido e de que forma? Bom, eu acredito que essa é uma questão de segurança nacional. Se você observar a segurança nacional com a integridade das habitações que a gente oferece às pessoas, o caráter saudável das nossas cidades, o nosso déficit, mais do que o déficit de saneamento, de abastecimento d'água, do transporte com qualidade, nós temos um déficit de produzir cidades mais saudáveis para toda a população. Nós não podemos nos contentar em que um quinto da população, os mais ricos, possam ter carros importados, possam ter vias expressas para chegar em suas casas, possam morar em condomínios fechados, com todo o lazer e vão, aos poucos, se afastando da vida do cotidiano da sociedade. Nós vamos transformando essas unidades habitacionais de luz em guetos urbanos para os mais ricos. E o resto da cidade vive em condições extremamente precárias na saúde, no acesso à habitação, no acesso ao transporte. Nós já tivemos essas experiências há 40 anos. Como é que foi o crescimento de Fortaleza no Ceará? Como se deu o crescimento no Recife da região metropolitana? Como se deu o crescimento de Salvador? Nós temos a região metropolitana do Recife, tem o maior percentual de população abaixo da linha de pobreza de todo o Brasil. Quase 51% da população que vive na região metropolitana do Recife está abaixo da linha de pobreza. Para você comparar a disparidade na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, só 26% da população vive abaixo da linha de pobreza. O que é que está embutido na pobreza dessa população? Não é só moradia na favela, falta d'água, de saneamento, é a baixa escolaridade, o não ter tido acesso à escola. Hoje, 50% dos homens no Brasil acima de 25 anos ou não têm instrução ou só têm educação fundamental. Então, há um déficit de conhecimento, de formação profissional, de escolarização. E aí, as pessoas, quando vão para trabalhar, a participação delas por esse trabalho, que não tem uma escola por trás, é muito precária. Então, como é que ele vai comprar uma habitação no mercado se ele não tem dinheiro nem para financiar pelos programas da Caixa Econômica? Como é que ele vai comprar um automóvel se ele não pode se endividar e ele precisa gastar uma hora, duas horas para ter o acesso ao trabalho e voltar para a sua casa em ônibus precários? São linhas que estão há 20, há 30 anos sem renovação, praticamente não há licitação para a renovação da linha de transporte coletivo. Se tentou fazer, por mais de uma vez, me parece, aqui na região metropolitana e não houve nenhum resultado positivo. Isso significa que o poder público, ele tem que se antecipar. A gente já ouviu falar que errar é humano, mas eu acho que errar só pode ser humano quando você bota os pés pela primeira vez no terreno do desconhecido, do novo. Mas depois que você já viveu esse processo de formação das regiões metropolitanas, não dá para insistir e repetir os erros. Tem que definir meta para que todo cidadão mora em uma habitação com dignidade. Tem que definir meta para que você possa transportar mais pessoas pelo trinômio. Únibus, rodoviário, ferrovia e metrô. O que o governo federal faz? Vive dando incentivo para a indústria automobilística. Então você endivida as pessoas, elas compram carros, aeroquilômetro, compram motocicleta e quando você vai para as estatísticas do SUS, é um escândalo o que se gasta em função dos acidentes de trânsito, das emergências e dos traumas. É uma política burra, porque incentiva a indústria automobilística para gerar emprego nas montadoras e você empobrece, você infarta as cidades porque não lhes oferece mobilidade urbana. Por isso é que nós queremos aprovar o Plano Nacional do Desenvolvimento Urbano. Queremos estabelecer metas e quem não cumprir com as metas vai ter que responder por uma ação do Ministério Público. No mínimo, por um termo de ajustamento de conduta. Porque na hora de fazer um estádio para a Copa das Confederações, ligeirinho, se arrumou o terreno, se deu incentivo fiscal, se iluminou, se abriu, se duplicou o BR, está lá o estádio pronto para a Copa. Por que para construir habitação para a população é essa lezeira? Não tem terreno, não tem dinheiro, não tem incentivo, não tem subsídio. Por que para colocar toda a criança na escola é essa lezeira? Tem criança fora de sala de aula, tem escola com professor com contrato temporário, tem escola que não tem biblioteca, então nós queremos um outro modelo. Esse modelo, a história já mostrou, que ele é bom pouco tempo para pouca gente, mas ele não transborda desenvolvimento para a maioria da população. O deputado falou nessa questão da saúde, de uma cidade saudável e tal. E São Lourenço tem essa característica, uma característica ambiental forte, tem reservas biológicas, é considerada uma das cidades com o maior número de pau-brasil e tal. Um pulmão grande? É, exatamente. É uma espécie de... funciona como um dos pulmões da região metropolitana, eu acredito. Nesse sentido, há uma preocupação da parte do município com a preservação disso. E aí tem uma obra que me preocupa, que é a questão do... acho que é do arco metropolitano, não é isso? Aquela rodovia que tem o objetivo de desafogar a 101 e que passa bem pertinho desses reservatórios. Como é que a cidade tem encarado isso? Eu queria falar alguma coisa também. Certo. Eu falei no início da população, do seu envolvimento, do seu entusiasmo. São Lourenço é uma cidade que não é uma cidade que você não vê favela. Você vê casa simples, mas você não vê favela. São Lourenço é uma das cidades da região metropolitana que mais ruas pavimentadas você vai encontrar. No ano passado, nós pavimentamos em torno de 340 ruas. Esse ano, isso entre asfalto e ruas em paralelo. Está certo? Nós fizemos... nesse ano estamos produzindo um projeto que é uma coisa que é difícil para as prefeituras, mas eu faço isso lá com a minha equipe, que é pequena. Está certo? Porque você vai encontrar um profissional hoje para... Agora de tarde eu estava procurando um profissional para fazer um projeto para um pórtico. Ele sai e volta só daqui a dois meses que eu posso te atender. Então você tem problema de profissional no mercado. Então, mas mesmo com os técnicos, até hoje nós temos produzido todos os projetos de lá. E estamos agora produzindo para, até este ano, mais 105 ruas para pavimentar. Então nós temos uma preocupação, pavimentamos ruas, você não vê aquelas favelas com essa observação que foi feita da chegada de pessoas alugando casas. Mesmo assim, não foi empurrado esse pessoal para a periferia. Esse pessoal foi acomodado, teve condições de permanecer. Porque outras construções... Hoje você tem lá, nesse processo da Minha Casa Minha Vida, em torno de mil unidades prontas e pessoas que foram já morar em novas residências. Está certo? Sem contar que você tem aí mais 7 mil em construção. Eu tenho lá na minha secretaria que o planejamento também é visto por mim. Você tem lá menos ou menos 5 mil unidades sendo analisadas. Você pega naquela região, logo quando começamos o mandato, lá atrás, eu tive a preocupação de mexer no plano diretor. Para que? Para que eu pudesse dar oportunidades que os investimentos viessem para lá e tivesse já isso pronto para receber. Porque eu entendo que... Você me só me permite até para fortalecer essa iniciativa. Eu acompanho há 4 anos a experiência de regularização fundiária de Petrolina. Petrolina tem hoje o maior programa de regularização fundiária de todo o Nordeste e fez exatamente o caminho desde o início até chegar aos contratos do programa Minha Casa Minha Vida. Tem o maior volume de contratos com Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque em vez de encontrar uma área e dizer, aqui eu vou fazer um conjunto habitacional. Opa, tem outra área ali, vamos ocupar ali. O prefeito de Petrolina, ele começou com uma diretoria de habitação e regularização fundiária. Ele fez um mapeamento onde é que as pessoas estão, há quanto tempo moram. Lá você tem um bairro chamado Zai Maria, que moram mais de 30 mil pessoas. Não tinha um papel passado de escritura. Muito menos um papel escrito à mão do avô para o filho, do filho para o neto. E aí a Prefeitura tomou para si a iniciativa de fazer a regularização fundiária. Chegou a uma Secretaria Municipal de Habitação. E com isso, o Poder Público tem competência, tem segurança para poder diagnosticar. Onde é que estão as pessoas que moram em condição insalubre? Quem é que mora mais ou menos, mas não tem escritura? Quem é que tem casa boa, mora bem, mas não tem documentação? E quem é que não tem nada? Para aí você buscar o investimento, você buscar o financiamento. Houve até desapropriação de áreas grandes para que pudesse garantir o solo urbano, porque se não tem solo urbano, não tem habitação. Se não tem trigo, não tem pão. Se não tem solo urbano, não tem como produzir moradia. E essa experiência de Petrolina hoje é um exemplo que a gente precisa acompanhar para repercutir em outras cidades do Nordeste e do Brasil. Só retomando, no início do governo nós tivemos a preocupação de identificar que áreas devem receber novos empreendimentos, tanto como indústrias como também na área habitacional. Então, ao chegar, verificámos aquela grande obra que foi a 408, disse, olha, é que é possível você colocar essas terras, vamos dizer, em condições de receber os investimentos. Hoje você tem lá, perto, talvez uns 4 ou 5 quilômetros depois do estádio, você tem lá um grande conjunto habitacional, não de 0 a 3, mas um conjunto de apartamentos de um bom nível, está certo? Que foi comercializado, é tanto que tem um dado importante, que os apartamentos da mesma empresa que hoje trabalha em Pojuca e o Edição Lourenço, com um mês e meio, vendeu todas as unidades. São 2.026 unidades, incluindo estão lançando a segunda etapa, está certo? E com o Ipojuca eles ficaram com uma certa dificuldade. Eu passei lá, vindo de Limoeiro, da Conferência de Educação, a semana passada. Passada. Pronto, você vai verificar. Tudo aquilo foi um trabalho que fizemos lá atrás, o prefeito se preocupou em discutir com a gente, disse, olha, vamos logo definir se está chegando investimento, o setor público tem que se preparar. Porque não adianta você chegar lá e hoje você chega e diz, olha, tem terra aqui para você poder fazer implantações. Nós temos agora dois distritos que trabalhamos. Faz há três anos que eu trabalho num distrito municipal, que está recebendo seis empresas. E tem outro distrito, junto com a DDP, que está já em fase de... teve que fazer uma modificação porque o modelo que eles montaram no distrito existia, teve uma certa resistência dos empresários porque eles teriam que, por exemplo, um hectare, eles teriam que ter cinco mil metros, eles poderiam construir, e os outros cinco eles teriam que ficar com preservação. Mas eles pagariam por isso, mesmo tendo feito aquele preço, aquela relação de menor preço. Mas o empresário sempre fica preocupado. Pô, eu vou tomar conta disso como? Como é que eu vou fazer? Então, eles estão refazendo esse modelo e nós temos, inclusive, agora nove empresas já inscritas, está certo? A Farmastil está lá, que já terminou sua construção, já vai entrar em fase de implantação de maquinários. Nós estamos, a Mectron, que é uma grande empresa, para mostrar, é uma empresa que vai absorver 600 empregos. Já é uma expansão. Ela já existia lá e já é uma expansão. Então, temos dois distritos que hoje em dia estão... Isso muda, porque eu acho que a indústria, ela traz aqueles empregos. A construção tem aquela coisa de momento. Você emprega muita gente, também sai muita gente, e as pessoas depois ficam perdidas. Para dar um dado a vocês, na Arena da Copa, um servente ganhava em torno de R$ 1.500. É um bom salário. Ele, quando sair dali, ele não vai ganhar esse R$ 1.500 com tanta facilidade. Então, isso já quebra um pouco aquela, vamos dizer, melhoria de vida. Isso pode trazer problemas sociais, está certo? Mas não, a indústria não. A indústria chega lá, ela se implanta, ela gera emprego, e você só sai em condições, vamos dizer, para algum problema mais sério. Então, hoje você tem... Nesse sentido, o perfil de São Lourenço, pelo menos até 2010, que são as estatísticas do IBGE, é de uma cidade eminentemente de serviços. A maioria dos empregos, aliás, as grandes cidades, têm esse perfil de mais serviços. Com esse momento que a cidade vive, há uma tendência, por exemplo, a que cresça o número de empregos no setor indústria e que isso fique um pouco mais equilibrado? Isso sem falar também que São Lourenço tem uma área rural grande, e uma população também em área rural. Eu te digo o seguinte, nós trabalhamos para que a gente possa levar para São Lourenço mais indústria. A indústria equilibra mais, está certo? Porque são empregos mais, vamos dizer, nenhum emprego é permanente, mas eles são mais duradouros. Então, dá para você se planejar, dá para você ter uma situação muito melhor. Então, se trabalha para isso, é tanto que essa semana ainda o prefeito está mandando para a Câmara para aprovar esse distrito municipal de seis terrenos, para que as empresas já estão inscritas para poder ocupar. E tem nove no distrito que a DDP administra, já inscritos e esperando a hora que possa estar tudo regularizado, que possa entrar. Então, imagina, você nove, seis, você daria quinze, mas hoje você tem Mectronic, você tem lá a Purina, você tem lá mais outras empresas que vão agregar empregos e que vão dar uma certa estabilidade nessa área. Está certo? A área rural, eu te digo que é uma área que ainda precisa se fazer muito, porque por várias adversidades, você é bem distante. Tem um tempo desse, eu estava conversando com uma das líderes que eu dou um valor muito grande, aquele pessoal que faz aqueles trabalhos ali na época, me procuraram para desenvolver uns projetos para casas na área rural. E eu fiz isso independente da prefeitura, acompanhei, e foram aprovadas cinquenta e poucas casas, e que hoje eles lá já estão morando. Eu andei muito naquela área, mas tinha uma coisa que eles me colocavam e na época eu ficava pensando o que fazer. Eu não tinha como, isso teria que ter em outra instância. Era, ele dizia, olha, nessa minha área, eles estavam perto do Tapacurá, mas ele não podia usar a água do Tapacurá. E ela me dizia que aquela região, se você fizesse um grande plantio de abacaxi, eles teriam retorno em pouco tempo e com certeza mudaria toda aquela estrutura daquela área rural. Não são projetos como esse que eu acho que ele deve ser encampado. Os arranjos produtivos locais, que às vezes a atenção fica muito voltada para os mega empreendimentos e você deixa em segunda mão as cooperativas, a economia solidária, os arranjos produtivos locais. Mas uma questão bem rápida é como o município se prepara para a questão da geração do emprego. Já Boatão passou por esses mesmos problemas, houve a municipalização da estrutura do emprego, então lá deixou-se de ter uma agência vinculada ao CINIO para ter agências em todos os distritos. E hoje o processo não é só de cadastramento e desempregados, é um processo de busca ativa com a qualificação. Nós até fizemos uma emenda lá para São Lourenço também, na área da qualificação. Por quê? Porque vem o investimento, chegam as empresas, abre inscrição para os operários. Quase dois terços da mão de obra é de migrantes, porque o município não tinha tradição de economia de indústria. Então as pessoas terminavam o ensino fundamental, poucos terminavam o ensino médio, iam buscar emprego em Recife, iam buscar emprego na região metropolitana. Esse é um outro desafio que os municípios estão agora olhando, que é a municipalização das estruturas de cadastramento e emprego. Quer ouvir, Érico, nós temos isso. Érico falou pouco nesse bloco. Eu só retomar a questão do plano diretor. Eu tentei recuperar a informação do plano diretor de São Lourenço, não consegui pela internet achar esse plano diretor, mas você está dizendo que pronto, vou querer receber. Porque eu acho que o grande desafio da cidade é ter um plano diretor, isso é um primordial, e o segundo passo é ter um conselho da cidade, que é o que foi definido na última conferência da cidade. Conselho. Que deve ser o conselho da cidade, que deve ter várias representações. Ou seja, não pode ser um conselho da cidade só de empresários, ou só de movimento social. Mas é um conselho da cidade que deve contemplar uma gama de diferentes interesses, diferentes pessoas. Por quê? Porque os investimentos, eles vêm, mas nem sempre eles conseguem reverter esse emprego para as pessoas da cidade, uma vez que muitas delas, no caso de São Lourenço, ainda não tem, infelizmente, a qualificação, terminam se pegando pessoas de outras cidades que vão pegar esse emprego. Não necessariamente esse emprego vão contemplar as pessoas de São Lourenço. Consequentemente, não necessariamente vão gerar renda em São Lourenço. Então, a questão ecológica que você colocou muito bem, São Lourenço tem vários lugares de preservação ecológica. E como você, sem um plano diretor muito claro, a iniciativa privada não vai ter esse cuidado ecológico, esse cuidado de sustentabilidade. Quem definir isso é o governo. A iniciativa privada quer otimizar seus recursos e ter o maior lucro possível sem necessariamente ter compromisso com a cidade. Quem tem que se comprometer em exigir essa contrapartida é o plano diretor. O plano diretor é algo essencial. Tem que passar pela Câmara de Vereadores, tem que ser acompanhado de perto pelo Conselho das Cidades, que deve ser um órgão fiscalizador e, ao mesmo tempo, propondo e junto com a Prefeitura o tempo todo. Porque o que acontece aqui em Recife, por exemplo, é que você não tem nenhum órgão como esse. Você tem o Conselho das Cidades que tem aqui em Recife, o CDU, que, na verdade, ele era absolutamente assimétrico com a representatividade nele e sequer era consultado. Era consultado. E eram as fachadas também. E a tendência dele, inclusive, é se acabar. Por quê? O Conselho das Cidades tem essa prerrogativa de ser mais democrático. O CDU não contemplava isso. A gente vai fazer mais um intervalo, a gente volta no próximo bloco, com a participação do público que já participa muito expressivamente do nosso programa. Em dois minutos, a gente está de volta com a Opinião Pernambuco. E se você quiser participar, os nossos canais são opiniãotvu.com 34236836 e no Twitter é arrobaopiniãop. Até já! Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Nosso tema de hoje é a infraestrutura do município de São Lourenço da Mata. Queria trazer as perguntas e a participação do público, que já expressivamente participa do nosso programa. O primeiro comentário que chegou foi o de Jailson Batista, que é de Jaboatão. E ele faz um comentário para o deputado Paulo Rubem. Ele diz, na verdade, a Copa é do Recife e não é orgulho nenhum para as duas cidades. A Copa é dos ricos. Deputado, queria comentar essa afirmação? Eu acho que a preocupação dele de uma forma mais direta em relação ao empreendimento da Copa das Confederações e da Copa do Mundo é aquilo que eu disse antes. Muitas vezes esses investimentos acontecem como naquele filme de ficção antigo. Chega o disco voador, pousa ali naquele lugar, fica um tempo, tira o que tem que tirar e depois vai embora. Claro que o estádio vai ficar lá até para outros usos. Mas você não pensa o desenvolvimento como um todo da região metropolitana. Eu, que sou profissional de educação física, eu gostaria que, antes da gente construir o Mariana da Copa, nós tivéssemos quadra coberta em todas as escolas públicas, em todas as cidades, em cada distrito, nós tivéssemos praças com brinquedos, com balanço, com área para caminhada, com área para convivência dos idosos. Isso é o que a gente chama de cidades saudáveis. Não é você construir alguns equipamentos que vão ter alguns tipos de usos totalmente apartados, totalmente divorciados, dos usos comuns que fazem muito bem para a economia da cidade, para o lazer das pessoas, para melhorar a qualidade de vida, das crianças que não têm mais parques e praças, que estão indo brincar nos brinquedinhos eletrônicos dos shopping centers, aos idosos que, depois que chegam na aposentadoria, muitos entram em depressão, porque não têm mais como conviver. As cidades foram tomadas pela especulação imobiliária, os campos de várzea se acabaram, as praças não estão bem mantidas, bem cuidadas. Então, temos que pensar cidades saudáveis e sustentáveis, e não só grandes empreendimentos que tentam depois transbordar desenvolvimento para todo mundo. Fábio Júnior Silva, pelo Facebook, ele diz, o secretário de Infraestrutura falou, na verdade foi Érico quem falou, que saneamento básico é questão de vergonha na cara. Ele diz, gostaria de saber por que aqui em São Lourenço, praticamente 90% das casas não têm saneamento básico. Como é que está essa questão de saneamento lá em São Lourenço? Existe hoje, isso foi colocado, que um grande plano para saneamento, que envolve Recife, o caso da PPP, envolve Recife, acho que Moreno, Camaragibe, São Lourenço, não sei se fala nem mora em alguma outra cidade. Isso é um plano que não é um plano que vai acontecer agora, mas é um plano que ele tem, é audacioso, que vai resolver. Eu posso te dar um exemplo, essas questões de saneamento? Aí eu volto para o caso da educação. Toda hora eu estou lá e muitas vezes eu sou daquele secretário que as pessoas chegam lá a qualquer hora, eu estou muitas vezes recebendo um empresário, isso muitas vezes é até ruim, mas ele precisa falar comigo que está aperrado, vai gente lá conversar comigo até só porque se separou. Tudo chega lá para conversar e eu atendo. Então, nesse caso do saneamento, eu digo muitas vezes para as pessoas, aí volta para o caso da educação, pessoal, lógico, não existe o saneamento, nós temos o saneamento ainda é uma área muito pequena que é saneada e é preciso que, isso é um dos temas que eu acho que tem debatido, cobrado, porque ele leva a uma melhoria muito séria da população. Mas, por exemplo, as pessoas não fazem, não fazem, a ideia de desconhecimento, não sei, não sei, porque muitas vezes eu oriento também. Fazem suas casas, fazem suas fossas, mas a única coisa que fazem depois disso é pegar um cano de senso e acudir no meio da rua. E a gente sabe, eu moro num condomínio, lá não tem saneamento básico e o que é que acontece? Todo mundo faz fósseis sumidouro e muitas vezes chegam lá falando comigo e reclamando, olha, vocês querem que eu apresente um projeto e acompanhe para vocês fazerem isso? Rapaz, é caro, não é não. O sumidouro é a coisa mais barata do mundo. Então, é preciso também que a população entenda, existe uma dificuldade, está certo? Mas ela começa também a não achar que o poder público também faz tudo. Ele tem a sua responsabilidade, até constitucional, etc., mas tem certas coisas que é preciso que a população entenda que elas têm que participar. Tem uma pergunta de Janaína, que é de Camaragibe, também para o senhor. Ela diz, quantas famílias foram removidas para fazer a cidade da Copa? A prefeitura participou desse processo ou ficou a cargo do governo do Estado? Mudaram o plano diretor para implantar a cidade da Copa? São três perguntas, na verdade. Quantas famílias foram removidas, se a prefeitura participou do processo, e se houver uma mudança no plano diretor? Eu te coloco que, quanto à remoção das famílias, eu conto até um caso que é muito comum. As pessoas acham que tem que chegar nas áreas públicas e, porque é pobre, tem que chegar lá e se instalar e depois não podem sair e cobram por isso. Na época, chegou lá um cidadão, ficou chateado comigo, saiu da sala, porque chegou lá e disse, olha, eu estou lá e eu quero saber como é que isso vai acontecer. Eu digo, o senhor é dono da terra? Não, eu estou lá umas bandaneiras, etc, 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 e queria ver com quem eu falo para eu poder receber isso. Eu digo, faz o seguinte, se eu pego a documentação, sua titularidade, e procuro o governo do Estado, que ele vai justamente lhe encaminhar e, de uma maneira correta, vai lhe indenizar. Eu não sou dono, eu quero ver como é que eu faço. Digo, isso não é comigo. Quem tomou conta dessa questão aí, foi o Estado, o Estado administrou todo esse trabalho. Tem Eduardo França, de Parnamirim, que faz uma pergunta meio longe do nosso tópico, mas talvez valha, né? Gostaria de saber qual é o papel do intelectual no debate das cidades. Apenas como militante ele pode contribuir? O exercício em sala de aula como professor é insuficiente? A gente tem dois professores aqui. Pô, durante muito tempo dizia-se que os intelectuais vivem no mundo da lua. O intelectual também mora na cidade. Ele também enfrenta condefinamento, vai para o supermercado, vai para a feira, para o mercado público. Então, nessas horas, eu acho que se ele também está sentindo a cidade desestruturada, e ele estudou, pesquisou, e ele pode produzir conhecimento para ajudar a iluminar os caminhos que a cidade tem que reencontrar, eu acho que é fundamental a participação de todo mundo. Principalmente daqueles que estudam as cidades para além dos momentos de euforia, de eventos, de carnaval, de São João, enfim. É o que eu digo, as cidades precisam ser saudáveis, e sustentáveis, e o Conselho das Cidades, e a aplicação do Estatuto das Cidades, são as ferramentas democráticas, elaboradas pela sociedade, com a votação no Congresso Nacional, e é isso que tem que ser colocado em funcionamento, senão fica no papel. É, na verdade, eu sou filósofo, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, e a filosofia, ela surge na cidade. Na Grécia, essa ideia de cidade, todas as palavras são palavras que têm uma forte ligação com a história da própria filosofia. Agora, eu queria retomar um pouco essa questão do saneamento básico, essa discussão, porque o problema todo que eu vejo é como o papel do Estado deve ser de otimizar recursos escassos. E de que forma você faz isso? Você tem que entender que o gasto que você tem por conta da falta de saneamento básico é muito grande com saúde. O gasto que você tem com assistentes de trânsito é muito grande para se investir em carro. Não só com a questão do SUS, mas a questão da justiça e da polícia. Tudo isso é investimento para socorrer as pessoas. Então, são bilhões de reais gastos. 43 mil pessoas morrem por ano em assistentes de trânsito no Brasil. É a quarta causa de morte. Então, por que a gente investe tanto em transporte motorizado, por exemplo? Isso sai caro no final. Então, a dificuldade dos governos é de ter uma política pública clara que você faça. Olha, a gente vai parar de investir nisso agora para investir nisso. e com consciência que a longo prazo essa é a melhor maneira de otimizar recursos. O problema é que a lógica da eleição ela faz com que essas coisas sejam interrompidas. Faz com que a gente não invista, por exemplo, em saneamento básico, que é algo que todo mundo diz, todo mundo sabe que não é visível. Mas isso é que é decisivo do ponto de vista, por exemplo, da saúde. Então, a questão da moradia, a questão da mobilidade... Aquela conta tradicional de tantos reais para o saneamento economizam tantos para a saúde, né? Exato. E também o próprio investimento em transporte coletivo economiza profundamente e dá oportunidade para as pessoas no que diz respeito, por exemplo, ao gasto com o carro, que é muito grande, que o São Lourenço, infelizmente, também gasta com isso, com asfalto, com coisa e tal. Mas o grande desafio, eu acho, é como você otimizar o recurso escasso. Isso requer força política, decisão política. Não, a gente vai investir nisso aqui, mesmo que não seja tão famoso o investimento, não vai me dar tanto ibope, mas é um investimento que vai mudar a estrutura da cidade. Agora, muitas vezes, essa ocupação desordenada, por exemplo, as últimas enchentes na Mata Sul e no Litoral Sul demonstraram exatamente isso. Todas aquelas cidades pelas quais passa o Rio Una, elas foram ocupadas desordenadamente. Teve gente que desmatou a Mata Ciliar para criar gado, para criar cavalo, para criar porco. Teve gente que construiu um piloti na beira do rio, levantou uma oficina, um lava-jato, botou um mercadinho e por aí vai. Quando vem o momento da precipitação e da chuva, o que acontece, como acontece a neve lá fora, como acontece o verão brabo lá no Oriente Médio, as pessoas acham que aquilo é uma coisa estranha. Estranho é o ser humano ter ocupado o leito do rio para construir um lava-jato, construir um prédio, botar uma borracharia ou jogar lixo na beira do rio. Municípios que ainda hoje têm lixões nas margens das rodovias. E é isso que precisa ser revisto. E isso só se revê quando você impõe metas através da legislação, você coloca um promotor de justiça na porta de um secretário de infraestrutura ou de um secretário de habitação e obras. Por quê? Porque muitas vezes o pedido político, a pressão política faz com que o município faça uma vista grossa, não é, secretário? Estou falando aqui de uma forma ampla. Então, é essa vista grossa que atende alguns, que termina lascando a maioria, que é surpreendida por um enchente. Então, você não constrói as barragens de contenção, você não faz os planos diretores, você não preserva as cidades para que poucas pessoas tirem vantagem. É o vereador que protege o sujeito que quer botar um comércio, é o deputado que chega lá, é inadequado, porque está próximo de uma reserva ambiental, está próximo de uma açude, etc e tal. Para isso, o país avançou nos últimos anos. Tem a lei do estatuto da cidade, tem que ser aplicada na prática, tem os planos diretores, a lei nacional de saneamento. Todo município tem que ter um plano municipal de saneamento. Todo município tem que ter um plano municipal de habitação. Por que não se faz? O que nós queremos é que não fez, aciona o Ministério Público sob o risco de sair do cargo, de ser afastado da função pública. Aí as pessoas vão começar a ver de outra forma as suas atribuições. Elenildo, de Parque Capibaribe, pergunta se há algum projeto voltado à praça do centro de São Lourenço. Eu não sei se isso é atribuição da Secretaria de Infraestrutura. Eu te coloco o seguinte, eu cheguei a começar um trabalho de revitalização do centro, mas depois nós entendemos que era, isso em discussão, que o centro já tem uma estrutura que não é a melhor, mas existe em alguma estrutura. A periferia, os loteamentos tinham uma condição muito mais difícil. Então, o prefeito, ele disse, olha, no primeiro momento vamos investir para tirar aquele pessoal da lama, porque nós tínhamos realmente pessoas morando em regiões de alagadas, regiões realmente muito difíceis. Então, muitas vezes, para o prefeito, ele tem que tomar certas decisões que, para alguns, ele disse, olha, por que você não revitaliza todo o centro? O centro já tem uma estrutura, o centro da cidade, São Lourenço é uma cidade que se você pegar Camaragibe e São Lourenço, você tem, Camaragibe tem um centro, Samaragibe tem uma PE que passa ali. Então, você tem o centro alto da igreja todo asfaltado, sinalizado, o Parque Capabaribe que ele fala, está sendo agora asfaltado todas as ruas com sinalização, vai ser iluminada a Avenida 1 e a Avenida 2, está certo? O centro, a gente ainda tem um projeto desenvolvendo para lá, porque ali, nós com certeza vamos precisar, o investimento é grande e vai ser preciso uma emenda para que a gente possa, o município não tem recurso para fazer uma obra daquele porte, que é necessário para você revitalizar o centro. Quando eu digo centro, envolve o mercado, a feira, onde passa os ônibus, aquela parte central. Então, ali precisa de um projeto grande, que está sendo discutido e está sendo preparado. agora vamos correr atrás de verba para poder fazer isso. Otton César, de Boa Viagem, ele toma como exemplo a Copa da África, em que os estádios, ele relata aqui, que ficaram ociosos depois do evento. E aí ele diz assim, de quem será a responsabilidade da Arena Pernambuco e quais os planos para ela após o nosso espetáculo? a gente sabe que o Náutico vai utilizar a Arena, vai mandar os jogos lá. Isso é uma coisa que preocupa o município de São Lourenço? O uso da Arena posterior ao evento? Não, não. Eu acho que muitas vezes isso já foi tão discutido, colocado várias vezes. A Arena, com certeza, vai ser administrada de modo tal. Hoje, se você pegar hoje um grande evento para trazer para Recife, se você for para o centro de convenções, se você for para o que? o Arruda, não é um local confortável nem apropriado. A Arena é. Então, hoje em dia, Pernambuco tem condições de receber eventos, vamos dizer, de grandes cantores e grandes grupos que possam justamente chegar ali e confortavelmente assistir um espetáculo e sair satisfeito. A Arena vai se prestar, além para a questão dos jogos, também para esses eventos. E com certeza será muito bem administrada e não terá essa ociosidade que todo mundo pensa. precisar de um pouco mais de investimento em mobilidade, porque ainda está precário. Eu fui para o jogo do Náutico e... Esporte. Esporte em Lisboa. Eu senti alguma dificuldade e eu acho que o pessoal que hoje organiza está repensando algumas coisas, porque você... É preciso que você... Eu sempre digo o seguinte, ora, vamos dar conforto ao pessoal, vamos dar condição, até porque somos nós que pagamos aquilo. Então, é preciso que você simplesmente, olha, por aqui está bom e vai ser por aqui, não. Vamos repensar, vamos estar vendo como pode melhorar o que hoje ainda está. Eu acho que pode ser feito mais alguma coisa. Não só para a Arena, mas para o próprio São Lourenço, depende da Arena. As pessoas de São Lourenço gastam muito tempo de deslocamento, muito tempo. Então, o desafio também da mobilidade, não só concentrada na Arena, mas também explodida para a própria cidade, para não haver um oásis ali que seria a Arena e o resto da cidade com tempo de deslocamento absurdo. Então, o desafio é integrar as modalidades. Quando você fala pela 408, hoje você chega bem. Só que tem um, tem um santo que a gente chama o santo, que é o acesso, aquilo ali vai ser, vai ser também ampliado, vai ser um projeto para aquilo ali. Porque é uma entrada também via 408. Pela PESIC, você tem um problema quando você chega na cidade, que eu já pensei, já discuti com o prefeito, mas isso é coisa que ainda está se debatendo. É muito interessante quando você chega ao centro de São Lourenço, hoje, se pegar um dia de feira, por exemplo, as pessoas insistem em colocar carro de um lado, um de outro. Aí a gente briga para que as pessoas saiam da calçada porque aquele lugar do pedestre é uma briga. É uma briga. Agora tem que ser enfrentada, está se pensando como fazer para melhorar porque tem que ser feito alguma coisa. A tendência é crescer, o número de carros, a população está crescendo e se você pensar daqui a 10, 15 anos, São Lourenço vai receber aí mais 40 mil, 50 mil habitantes do mínimo. Isso na bronca. Os problemas que vão chegar para uma cidade, por outro lado, aumenta a arrecadação também. Mas isso tem que ser muito pensado, muito bem. Tem que ser pensado agora porque se deixar para quando chegar lá, aí o senhor acha que São Lourenço tem que pensar fortemente em pedir mais metrô, assim, tem uma linha agora, mas é pouco, tem que expandir isso porque eu acho que não existe outra melhor forma de transporte se não o metrô. Isso é fundamental para integrar a cidade, integrar São Lourenço com a região metropolitana. Isso é fundamental. Você veja os absurdos que foram feitos no país nos últimos anos. Quando eu cheguei ao Congresso em 2003, me preocupava a lentidão da conclusão das obras do metrô do Recife. A primeira impressão é de que a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, não tinha investimento, não tinha orçamento de investimento. E, para minha surpresa, o primeiro levantamento que nós fizemos, havia orçamento de investimento. Só que a CBTU, como outras empresas públicas, estava garroteada, ela estava impedida de fazer investimento porque tem que contratar, portanto, a empresa se endivida diante de uma empreiteira, de uma construtora, para fazer a expansão. Então, nós tínhamos recursos para investimento e, em nome de uma política de contenção do gasto público, de redução da dívida do Estado Nacional, nós impedimos a empresa de fazer investimentos. A mesma coisa que houve com o Infraero quando agora começam a ser entregues os aeroportos para concessões privadas. Fomos olhar o orçamento de investimento da Infraero, tinha dinheiro para investimento, só se executou 6% do orçamento de investimento. Então, numa hora como essa, você tem que desafogar você tem que liberar o orçamento de investimento porque senão a população do Recife, de Olinda e de Jaboatão, os torcedores que vão ocupar nos jogos de futebol a Arena da Copa, não vão, porque não vão acreditar que vão passar duas, três horas para ir voltar de um estádio para assistir uma partida, podendo assistir em casa pela televisão. Nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a presença de vocês nesse debate rico, agradecer também a participação do público. Tem uma série de e-mails que eu não pude ler, José Ricardo de Souza, Renato Gomes, Maurício Moura e vários outros. O Opinião Pernambuco termina aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. Boa noite e até o próximo programa. e até o próximo programa. e até o próximo programa.